Não adianta não tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxe saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim E a noite envolvida no silêncio No seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu que lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumar Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso que de vez em quando Você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Você vai Não adiantar Você toma Senhor Can eu Cuidado Se emocionante Cora Pensais Die Obrigado.